Graça e paz povo de Deus, eu venho nesse momento falar sobre uma campanha milagrosa que estará começando na próxima quinta-feira. Quinta-feira estaremos iniciando a campanha que mudará a sua vida, derrubando as muralhas. Muralha, muitas das vezes, quer dizer impedimento a algo ou a alguém. Seja qual for a área da sua vida que está sendo impedida a bênção de entrar, o milagre de acontecer, eu quero declarar em cinco quintas-feiras que Deus vai agir na sua vida nessas áreas. Próxima quinta-feira você não pode perder. Por quê? Exatamente. Eu estarei ungindo a sua cabeça com óleo. A Bíblia diz, unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Então não perca quinta-feira o início da que pode mudar a sua história. Será a primeira campanha de nossa igreja no ano de 2020. E eu tenho certeza que quando chegar na última quinta-feira, na quinta quinta-feira, você estará de posse do milagre. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. A minha fé está firmada na palavra de Deus. Não perca as vinte horas. Estaremos juntos.